E o Fórum Econômico sempre acontecia na Suíça até esse ano. A Suíça não quer mais abrigar esse encontro porque custa muito caro para eles, tanto em dinheiro quanto em organização policial. Então eles decidiram mudar para Nova Iorque. Talvez por terem pensado que as pessoas em Nova Iorque não iam estar em condições de protestar. Então foi muito difícil se organizar lá. Os NGOs, os grupos liberais e as unions todos estavam com medo, basicamente, de organizar alguma coisa. Então foi deixado para os anarquistas e os grupos mais radicals. Sobraram os anarquistas e os grupos mais radicais. Os anarquistas decidiram organizar uma passeata legal. O que é meio incomum para os anarquistas. Mas eles queriam criar um lugar que fosse seguro para as pessoas irem. E eles queriam criar uma coisa bonita também. E então houve pessoas que passaram semanas fazendo bonecos gigantes. e trabalhos de arte. E eles criaram um carro alegórico maravilhoso que foi levado nessa passeata. Com bonecos, com esculturas que representavam os vários países e culturas afetados pela globalização. E eles tinham signos na forma do globo, onde as pessoas pintavam as imagens do mundo que elas gostariam de ver. E outros signos na forma de ferramentas, como caminhadas e pinceladas. E outras esculturas com a forma de ferramentas com as quais a gente pode construir o mundo que nós queremos. E nós tínhamos um parque em Washington Square, em Nova Iorque. E nós criamos um parque em Washington Square, em Nova Iorque. E nós criamos um templo e altars. Nós tínhamos altars para a dor e altares para a raiva. E havia também uma forja, uma bigorna, onde eles podiam forjar o seu compromisso. E então nós criamos uma dança espiral. E elas fizeram também uma dança espiral. Para dançar juntas e elevar energia e poder. Foi um desafio porque havia mais polícia naquele ritual do que ela já viu na vida. Nova Iorque tem 40 mil policiais. E havia quarteirões e quarteirões de policiais em blocos. Eu sei que na tradição você tem certas canções e cantas e você cantar e invoca um certo orixá. Ela falou que na tradição dos orixás ela sabe que existem determinadas músicas, determinadas canções para invocar determinados orixás. Para chamar Xangô, Oxum ou Iemanjá. Agora ela sabe que elas criaram uma canção que chama a tropa de choque. Porque eles simplesmente cercaram, fizeram um círculo em torno delas. E foi um desafio para manter a consciência do grupo e a intenção mágica. Para moldar a energia e elevar a energia e dar forma a ela. E também tentando afastar os policiais ao mesmo tempo. Enquanto falavam com a mídia. Mas elas conseguiram e fizeram um ritual muito bonito. E todo mundo que estava lá, pessoas disseram o quanto isso significava para elas, ter um espaço onde você poderia ter uma cura. E as pessoas disseram que significava muito para elas, ter um espaço como aquele, para cura. No dia seguinte, elas fizeram uma grande passeata. Que também foi cercada por mais policiais do que ela já tinha visto. E nós deveríamos ter uma ralheia no final e, novamente, uma dança, uma arte e uma pagação. E elas teriam um debate no final e dança e mais exibições artísticas. Mas a polícia, basicamente, cortou a passeata e não nos deixaria fazer isso. Mas a polícia simplesmente cortou a passeata e não permitiu, assim, nada. As pessoas foram embora e ficaram desanimadas. E muitas delas simplesmente se reuniam na Grand Central Station. Que é a maior estação de trem no centro de Nova York. Aliás, de trem, que é a maior estação de trem no centro de Nova York. E tem vários restaurantes no andar de baixo onde as pessoas estavam comendo. E tem um grande hall lá em cima, com uma pintura linda de estrelas. Então, quando estávamos lá embaixo, comendo, alguém chegou e falou, nós temos que fazer uma dança espiral lá em cima, no hall da Grand Central Station. E quem falou isso foi um dos ativistas políticos mais firmes, mais hardcore. Então, eles disseram, ok. E nós subimos e começamos a cantar as canções. E com certeza atraíram de novo mais tropas de choque. Mas quanto mais policiais nos encircleam, quanto mais anarquistas entravam na dança. Mas quanto mais policiais faziam um círculo em torno deles, mais anarquistas entravam na dança. E, com certeza, nós tivemos uma espiral maravilhosa e um maravilhoso ritual lá no meio da Grand Central Station. E toda vez que a polícia tentava se aproximar delas, elas recomeçavam a cantar. Todas as pessoas estavam assistindo dos balcões. Para nós, isso foi uma forma de reclamar alguns do nosso espaço político e nosso espiritual. Então, de uma certa forma, para elas, foi uma maneira de recuperar o espaço político. De tomar um espaço público e asserir nosso direito de usá-lo. Usar um espaço público e ter o direito de utilizá-lo. E representar, naquele espaço, uma imagem daquilo que elas realmente defendem. Da presença do sagrado no mundo. Da comunidade vivante que nós podemos ser. E da maneira que nós podemos tomar conta uns dos outros. Para aqueles de nós que vêm de uma base espiritual. Nós precisamos encontrar uma maneira de colocar o nosso espírito para fora e no mundo. As lições que nós aprendemos, eu acho, são as coisas que são vitalmente necessárias para aqueles que estão lutando nas linhas fronteiras. As lições que nós aprendemos são vitais para aqueles que estão lutando nas linhas de frente. E esse poder de cura que nós temos para oferecer também é vitalmente necessário. Então, se é possível criar um encontro como esse. que representa a tolerância e a paz e a paz, nós podemos encontrar uma maneira de fazer isso nas ruas também. No próximo programa apresentaremos o tema Alimentos Naturais, Luz no Caminho, com o médico naturalista Fernando Loureiro. Este assunto foi destaque no primeiro encontro sobre alimentação alternativa que ocorreu no 11º encontro para a nova consciência. Fique agora com uma amostra de alguns dos momentos artísticos que ocorreram neste belíssimo encontro.